Eu digo Charlie, você é de lembrão Mas quem é que nunca se sentiu assim, procurando o caminho para seguir uma direção Resposta! Um minuto, corre o fim do mundo, toda a sua vida e se acerta a segundo Uma volta, eu tô meu, tudo é largo pra viver O tempo corre contra mim, sempre o coração O tempo quer acontecer, a volta que me faz você De olhos e escravos, você, eu tô na dor E só de pensar e se perder por um minuto Eu sei que isso é 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 um minuto Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada